Concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Soldado, meu maior vacilo. Senta o dedo no like, ativa as notificações, chega a mais. Pessoal, eu vacilei no concurso da PEMERG e esse recado aqui é pra você que vai fazer... Não vai fazer não, né? Você que já está envolvido aí com o concurso, temos aí a prova de redação, demais etapas. E aproveite, dê o seu máximo. Não sabemos quando que vai ser o próximo concurso, tendo em vista que o último edital é de 2023, mas o último, pessoal, foi de 2014. Olha só o tanto de tempo que demorou pra sair o novo edital. Então você tem que dar o gás aí nesse concurso. Mas onde que eu errei? Onde que eu errei? Qual foi o meu maior vacilo? Meu maior vacilo foi ter falado pra todo mundo que eu tinha passado no concurso da PEMERG. Sem ao menos, né, ter chegado ali pertinho já, já tomando posse. Nem isso eu cheguei, isso aí foi pra todo mundo. Não pode, gente. Eu recomendo não falar pra geral, por quê? Muito olho grande, muitos sabotadores, muita gente fala uma bobagem. Eu vi muita gracinha, eu vi muita besteira. No dia da minha prova, pra você ter noção, eu fiz a prova justamente na faculdade onde eu estudava. Eu já estava ali, já nos períodos finais. E o fiscal de prova era um colega de turma. E ele falou assim, pô, você vai ser policial, não sei o quê. Eu falei, pô, eu pensava, me deixa, pô, a vida é minha. Aí, o cara falou tão alto, né, a galera que estava na sala ouviu, entendeu? Ouviu assim e tal. Mas enfim, eu fiquei todo sem graça. Começou por ali. Esse concurso também, o bairro inteiro fez a prova. O bairro inteiro. Quando eu fui fazer a prova da PNERJ, que tinha lá de colegas que estudou comigo no ensino médio. Todo mundo. Aí chegou na família. Meu irmão ficou sabendo também. Porque tinha muitos conhecidos ali no local de prova. Certamente chegou ao conhecimento dele. Ele falou comigo, você vai ser policial, não sei o quê. Mas eu acredito que eles não saíram falando pra todo mundo. Aí eu saí falando pra todo mundo no trabalho. Aí eu expandi um pouco. Aí eu falei com o pai, com a mãe, com todo mundo. A minha esposa estava comigo. Já sabia desde o primeiro momento. Mas ela precisou do total. Estou com você, né? A companheira chegando, ó, estou com você. Mas aí eu falei, pai, mãe. Falei isso. Aí não deu certo. Aí falou pra todo mundo. Então, aí falei pra colegas de trabalho. Colegas de trabalho falaram um monte de bobagem. Então, gente. Aí eu falei até pra gente que já foi reprovado no concurso. Não deu certo, pessoal. No final das contas, eu senti que não era pra mim, né? Não era pra mim. Eu desisti no meio do caminho, no dia do exame psicológico. Mas a experiência valeu a pena. Porque foi legal conhecer o Cefap. Fui lá fazer o teste físico. Colegas que eu pude treinar um bom tempo. Eu treinei muito pro simulado da PMERG pro TAF. Mas, assim, foi um aprendizado. Você que tá fazendo, o que eu te recomendo? Não falar pra ninguém. Vão descobrir. Eu sei que dá aquela vontade, né? Isso aí vai falar pra todo mundo. Vão descobrir quando você tomar a sua... Você vai fazer o curso de formação. Você, como tiver fardado. Vão te ver, pessoal. Vão te ver, né? Então, quando o pessoal te ver, aí você já vai tá concretizado. Já vai tá lá dentro. Essa é a recomendação. Isso vale não só pra PM. Mas vale pra qualquer concurso que você fizer. Depois disso, tudo que eu fiz, pessoal, eu não falo pra ninguém. Falo pra ninguém, pessoal. Vão descobrir. Quando descobrir, já é outra história. Né? Até os concursos que passei, que eu tomei posse, falei pra ninguém. É o melhor. Sua vida tem que ser... Tem que ser um mistério. Não pode falar pra ninguém. Fico por aqui. Ficou o Densa.